Na noite de ontem, quarta-feira, 20, aconteceu o lançamento do livro Transformando Dores em Aprendizados, escrito pela piuiense Maria José de Oliveira Fontes, professora universitária e escritora. O lançamento aconteceu no Café Friends & CEO, no shopping Pérola Negra. Neste livro, ela conta como superou um acidente automobilístico ocorrido em 2006, próximo à Ponte Nova, quando voltava de um período de férias em Piuí. Hoje, Zezé, como é carinhosamente conhecida pelos amigos, mesmo sentada em uma cadeira de rodas, se sente muito bem com a sensação de liberdade, independência e autonomia. Maria José nos conta um pouco sobre seu livro. A ideia de escrever o livro, ela surgiu em 2009. Na verdade, começou eu escrevendo como forma de extravasar aquilo tudo que eu estava guardando. Foram três anos depois do meu acidente, que ocorreu em 2006. Na época, eu não imaginava que seria um livro. Aí, com o tempo, eu escrevia, cada época eu escrevia um pouquinho, porque eu trabalhava na universidade e não tinha muito tempo. Só quando eu me aposentei em 2017, que eu me dediquei mais. E o objetivo do livro é mostrar para as pessoas que, quando alguém sofre um acidente, nós podemos viver de forma diferente. Eu vou dar o meu exemplo. Eu dei aulas durante nove anos numa cadeira de rodas. Então, além disso, eu faço muitas outras coisas na minha casa. Por exemplo, eu escrevi o livro, né, depois. Então, assim, não é um livro de autoajuda, não é uma biografia, mas é um livro que eu dei o título de Transformando Dores em Aprendizado. Porque nós, independente da condição física, todos nós temos dores de várias formas. As dores físicas, as dores psicológicas, as dores da alma. Em todas elas, nós aprendemos muito. E eu estou aprendendo até hoje. Então, eu achei que ficou bem adequado para tudo que eu vivi, né? Então, no livro, eu conto, eu relato desde o acidente, passando pela reabilitação no SARA. Eu relato detalhadamente todas as etapas, até o retorno no trabalho na UFV como professora. Certo. E o seu lançamento, você escolheu P1I. Nos fale um pouquinho sobre essa sua escolha de fazer esse primeiro lançamento do seu livro aqui. Eu escolhi fazer aqui em P1I porque eu nasci aqui em P1I. Eu tenho um orgulho enorme pela minha cidade. Apesar de eu não morar aqui há muitos anos, eu tenho uma ligação muito forte, afetiva. Eu tenho os irmãos que moram aqui, outros familiares. Então, eu tenho uma ligação muito forte com a cidade, né? Minha cidade natal. Então, eu escolhi fazer aqui primeiro, né? Então, foi muito, assim, foi muito gratificante, né? Então, eu sabia, assim, que eu ia estar rodeada de amigos, familiares. E isso me encheu, assim, de muita... Foi muita emoção, muita alegria. Então, foi uma escolha que eu fiz. E você pensa já em escrever algum outro livro, continuar como escritora? Na obra, além de conhecer um pouco sobre a história dela, o leitor vai ficar por dentro de como foi a adaptação ao novo modo de vida de Maria José Fontes. E também sobre sua luta para tentar facilitar a locomoção dos cadeirantes em espaços públicos e privados. E ouvimos também o seu sobrinho e afilhado, Gabriel Terra Pereira, que é professor e escritor. E nos falou também um pouco sobre sua tia e o livro Transformando Dores em Aprendizados. É um carinho enorme que nós temos pela tia Zezé, como carinhosamente nós a chamamos. Além de minha tia, minha madrinha, então, eu tenho uma relação muito especial com ela. Além de toda a família, claro. O livro, penso, vem num momento muito importante da vida dela. Que ela compartilha com todos nós e com a cidade também. Haja vista que ela tem um carinho muito grande por Pinhuí, por as pessoas que cresceram com ela e que estão aqui presentes hoje. Então, o livro celebra não só a vida da Maria José, a minha tia, mas também a da nossa família, que tem se preocupado muito em se reinventar ao longo do tempo. Apesar das dificuldades, apesar dos problemas, a tia Zezé e todos nós estamos firmes, fortes e muito felizes hoje aqui com o lançamento do livro. Certo. Gabriel, você como professor sabe, principalmente, dessa necessidade da acessibilidade. É uma das coisas que ela vem lutando muito. Perfeito, né? Penso que o livro traz, e é importante, até um convite, eu já tive o privilégio de fazer a leitura do livro todo e recomendo muito que as pessoas conheçam, não só pela trajetória da tia Zezé, da Maria José, mas também pela defesa daquilo que a gente poderia dizer dos direitos humanos, né? De você falar da dignidade da pessoa com deficiência, que precisa ter um espaço garantido, não como um favor, nada como algo mais, mas como um direito, né? Um direito que o Estado, na sua plenitude, precisa garantir para todo mundo. Então, o livro também é um convite para que a gente conheça as lutas de uma pessoa com deficiência para que possa ter também o seu espaço e a sua dignidade garantidas. O livro está disponível para vendas tanto na versão e-book e física no site Clube dos Autores, que é o www.clubedeautores.com.br. e que é o www.clubedeautores.com.br